O que é a síndrome do espelho retrovisor? Eu estava lendo uma matéria sobre isso e me identifiquei em diversos momentos e também identifiquei isso em muitas pessoas que eu já convivi. É mais ou menos isso aqui. A síndrome do espelho retrovisor, que é representada pela sigla S.E.R., é um tipo de forma de ver a vida. Basicamente, são pessoas que se concentram no passado, têm muita dificuldade de viver o momento presente e de se projetar no futuro, se ligou? E aí, claro, a referência com o espelho retrovisor do carro funciona como uma metáfora. Quando uma pessoa que está dirigindo o seu carro se concentra muito no espelho retrovisor e esquece de olhar a estrada à frente. Em geral, quem sofre dessa síndrome costuma ter dificuldade em superar situações traumáticas ou experiências não totalmente agradáveis do passado. Você já se pegou numa situação como essa? Eu já, sinceramente. Mais até do que eu gostaria, na verdade. E é um problema, porque assim, se algo nos causa um trauma e a gente não consegue iniciar um processo para entender, ouvir e trabalhar o que estamos vivenciando, esse passado vai permanecer em vigor, tá ligado? E como a gente não consegue abandonar esse passado, isso vai dificultar bastante também para a gente conseguir ir na direção do novo. Mas por que às vezes é tão difícil abandonar o passado? Porque assim, até na matéria diz, quando a gente passa por situações traumáticas, infelizmente elas ficam gravadas na nossa memória. E geralmente a gente fica voltando nelas. Tem aquela fala do Nietzsche que diz, tenha cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo começará a olhar para você. Essa matéria é muito boa, muito completa e tem algumas dicas que te ajudam a combater isso. Se você quiser o link, entra no meu canal de transmissão do Instagram, que eu vou colocar lá, demorou? Tamo junto!